Hoje vamos aprender a testar algumas funcionalidades do nosso aparelho através do menu secreto. Vamos aprender a testar a câmera traseira, câmera frontal, giroscópio, sensor magnético, leitor de impressão digital, sensor de vibração, sensor de aproximação, acelerômetro, barômetro, sensor de luminosidade, entre outras, alto-falante e outras funções aí. Às vezes nosso aparelho para de funcionar alguma coisa e nós não sabemos se é algum problema físico ou se é alguma configuração ou se é algum bug no sistema, através desse teste você saberá se de fato aquilo parou ou não. Por exemplo, o aparelho para de sair som, você não sabe se é problema no alto-falante, se é configuração ou o que aconteceu. Vamos para o procedimento. Esse teste aqui é apenas para o aparelho da Samsung. Nós vamos abrir aqui o teclado, vamos digitar aqui asterístico, jogo da velha, zero asterístico, jogo da velha. Se é um modo de falar, alguns chamam de esse quadrado aqui de jogo da velha, outros chamam de cerquilha, o nome correto é cerquilha, tá? E algumas pessoas chamam de sustenido. Aqui ele vai abrir esse menu aqui com essa tela com vários quadrados aqui, representando cada parte do aparelho aqui. Aqui nesse bloco de cima aqui, as três primeiras funções. Nós podemos testar as cores da nossa tela, saber se elas estão com a cor real. Às vezes o LCD apresenta algum problema. E o vermelho fica rosa, o verde fica, sei lá, voltado para um laranja ou coisa parecida. Então, através desse teste a gente vai clicar aqui, ó, por exemplo, vai o red, né, que é vermelho. Eu acredito que aí não está aparecendo bem vermelho, né, porque o celular aqui tem a câmera meio ruim, mas aqui eu estou vendo o vermelho naturalmente. Aqui o verde. Nós vamos testar a cor azul. Feito isso, sabemos que a nossa tela está aí com as cores reais. Isso aqui é o teste de recepção do aparelho, né, é, você, uma vez que você seleciona ele, ele vai fazer emitir um ruído, ó, fica com essa tela branca, ele vai emitir esse ruído aí, significando que o aparelho está recebendo sinal naturalmente. Esse aqui é o teste de vibração, você aperta ele, o aparelho vibra, com essa tela preta ele começa a vibrar. Se ele tivesse com algum problema, não ia acontecer nada, ou ia dar um erro aí. Esse aqui é o teste de variação de brilho da tela, tá, é, se toca na tela aqui, ele escurece, ou teste de sensor de luminosidade. Aqui nós temos o Mega Cam, ou seja, né, o teste da câmera traseira. Às vezes a sua câmera para de funcionar, mas nem sempre é um problema na câmera. Às vezes é um problema no, um bug no Android, ou uma configuração no aparelho, ou algum aplicativo malicioso, está impedindo a câmera de abrir. Então, através desse teste, você vai saber se o problema é na sua câmera, ou se é um problema de software. Nós vamos testar, eu clico aqui, ó, ele vai abrir a câmera, e aí você pode focar, ó, a câmera funcionando normalmente. Isso aqui são vários sensores, eu não sei se vai dar para focar aí, mas eu vou tentar focar aí da melhor forma possível. Nessa parte aqui, nós podemos testar vários sensores do aparelho. O primeiro que aparece aqui é o acelerômetro, você vê que ele fica aí tendo uma pequena variação. É, ele tem um teste aqui de imagem, né, que é de orientação do aparelho. Nós vamos testar aqui, ó, que é essa primeira de cima aqui, ó. Se você testa, ele aparece essa foto de um cachorro, né, e aqui ele mostra a orientação. Se eu girar o aparelho, ele terá que virar também, ó. O nosso acelerômetro funcionando normalmente. Aqui embaixo nós temos o sensor de aproximação, ó, o teste sensor de aproximação. Você vê que ele fica aí, tá aqui na parte de cima, toda vez que você, ó, não se aproximar a mão, observe que a tela fica verde, ó. Então, o sensor de aproximação funcionando. Aqui na parte de cima do aparelho, é onde estão presentes a maioria dos sensores. No caso deste aparelho aqui, o único sensor que tem aqui na parte traseira é o sensor do NFC que está situado mais ou menos aqui no meio do aparelho e o sensor de batimento cardíaco que está aqui logo abaixo da câmera traseira. Aqui nós temos o teste do barômetro. Você clica aí e vai aparecer essa mensagem escrito PEST, né, em azul aí, significando que ele está funcionando. Ele mostra aqui para nós a nossa altitude, né, a pressão, temperatura, né, e significa que ele está funcionando. Aqui nós temos o sensor de luminosidade. Vamos testar. Nota que ele está aí escrito em amarelo, level 2. Eu estou aqui em um ambiente meio escuro, aqui onde eu estou não está bem iluminado, então ele está marcando aí nível 2. Se eu vir aqui e cobrir, ó, ele ficou vermelho, marcando aí nível 1. Uma vez que eu receber mais luz aqui, deixa eu tentar aproximar aqui do... Eu não acho que não vai dar, mas se tivesse uma luminosidade melhor aqui, ele ia ficar aqui com escrito level 1, escrito em verde, com luminosidade total. Logo abaixo aqui nós temos o teste do giroscópio. Observe que ele fica aí com uma oscilação aí nos valores, né, você vê aqui, fica em teste. Ele aparece aqui a mensagem azul, que significa que o giroscópio está funcionando. Você pode testar também aqui, ó, girando o aparelho, não sei se usar para vocês observarem aí, ó. E ele começa a alterar os valores ali, ó. Aqui nós temos o sensor magnético. Também aqui você clica e ele aparece a mensagem azul, falando que está tudo ok. Existe uma outra forma de testar o sensor magnético. Você pode utilizar um ímã, né, usando aqui esse alto-falante aqui de celular, para mostrar para vocês aqui, ó. E observe aqui, ó. Como eu disse, os sensores, geralmente os sensores, todos os sensores estão aqui na parte superior do aparelho. No caso deste aparelho. Sensor magnético, ó. Eu estou utilizando aqui um ímã. Deixa eu dar mais um. Não sei se vocês conseguem notar aí. Toda vez que eu elevo aqui o ímã, ó. Observe que o valor aumenta bastante aí, ó. Eu vou descer o ímã aqui. Ele vai diminuindo, ó. Então toda vez que eu aproximo o ímã aqui da parte superior do aparelho, ele aumenta os valores, altera os valores, ó. Esse é o campo magnético. Estou aqui com este ímã aqui, que é o mesmo que eu usei no teste, ó. Vamos testar isso aqui na prática, ó. Eu vou encostar toda vez que eu encostar aqui nesse canto do aparelho, aqui onde está o sensor, ele vai contar. Ó. Muitas pessoas utilizam isso aí pra fazer contagem automática, né. Você coloca um ímã aí em alguma parte da vez que você passa próximo ou que dá uma volta, ele vai contar aí como um ciclo ou uma unidade, depende do que você está querendo fazer. Aqui nós temos o teste do sensor de batimento cardíaco, né. que é este sensor aqui, ó. Observe que quando eu aproximo dele, ele fica vermelho lá, ele acende o leitor. E aumenta aqui também e altera os gráficos aqui, ó. Estou com o meu dedo lá em cima, vocês notem que ele vai criando aí um gráfico, ó. Aqui nós temos um teste do leitor biométrico. No caso deste aparelho aqui, o leitor biométrico está com problema, tá. Então ele vai dar falha aqui no teste, ó. Ó. Consegue ler aí? Ele apareceu aí, fail, fail, fail. Ó, ou seja, falhou em todos, né. Este aparelho aqui está com problema, não está funcionando a biometria. Agora saindo aqui dos sensores, nós temos o teste do Toast. Às vezes o aparelho para de funcionar o Toast, mas nem sempre é um problema no Toast. Sim, um problema no Android, como vem acontecendo aí com vários aparelhos da Samsung. E aqui você tem como testar. Você vai clicar aqui, ele vai exibir esta tela. Observe que a gente vai passando a mão, ele vai ficando verde, ó. Faz um caminho aqui, ó. Fechou aí, ele desliga. Você pode testar os meios aqui também, ó. Testar toda a superfície da tela aí. Aqui tem o Sleep. É o teste, você saber se o aparelho está com a hibernação funcionando, né. Uma vez que você dá um toque aqui, pronto, o aparelho é hibernação automaticamente. E você dá um toque, desbloqueia aqui. Aqui nós temos o Speaker, né, que é o teste do alto-falante. Uma vez que nós clicamos aqui, ele vai emitir uma musiquinha aí de fundo, aí, ó. Formando que o alto-falante está funcionando. Aqui o Sub-K, são os testes dos botões físicos do seu aparelho. Botão Home, botão Power, botão de volume. Você clica aqui. E a cada botão que você apertar, ele vai acender a tela de uma cor. Eu vou apertar aqui o botão Home. Observe que a tela ficou azul. Agora eu vou apertar o botão de liga, o botão Power, né. Observe que a tela ficou vermelha. Vou apertar o botão volume para cima. Observe que a tela ficou cinza. Agora o volume para baixo. A tela ficou verde. Então, cada botão que você aperta, ele corresponde a uma cor, ó. Informando que aquele botão está funcionando. Aqui nós temos o teste da câmera frontal. Você pode tirar uma foto para testar. Aqui nós temos o teste do LED. Ele indica aí a cor do LED aqui. Esse aparelho tem várias cores, né. Você vai tocando aí, ó. LED verde, LED azul. Todos funcionando aí. Aqui é o teste do infravermelho, né. No caso deste aparelho aqui, ele tem infravermelho. Você pode controlar outros aparelhos com ele, ó. Controlar a TV, aparelhos de som, DVDs, etc. Então, ele aqui, esse teste aqui nós não vamos podermos fazer, né. Porque você precisa de um outro aparelho para saber se o receptor está funcionando. Que é este receptor aqui da parte superior do aparelho. Esse aqui é o sensor de infravermelho. Aqui nós temos o teste dos graves, né. Os testes de baixa frequência, ó. Ele emite um som aí, né. Provavelmente não vai dar para ouvir. E testa aí todas as frequências do seu aparelho. Aí ele fica verdinho, ele significa que está funcionando. Aqui nós temos também um teste que a gente não tem como testar 100%. Por exemplo, você precisaria de um leitor de código de barras, né. Esse aqui é o teste do gerador de código de barras do aparelho. Você dá start aqui, ele gera um código. Mas você precisa de um leitor para saber se aquele código está correto. Então, nós não temos como testar isso aqui também sem um leitor. Mas o que você sabe é que está funcionando aqui. Teoricamente, o aparelho fala que está funcionando. Aqui o teste de desligamento da tela. Você clica aqui e ele automaticamente desliga a tela. Você sabe que está funcionando. Aperta o botão aqui e ele volta. Ou seja, aqui é o teste do travamento aqui, ó. Uma vez que você sabe se está funcionando, você pode ver que ele... Isso aqui é o teste do campo magnético aqui da parte frontal, né, do celular. Também nós não vamos ter como testar. Isso aqui geralmente funciona com as capas, né. Aquelas capinhas magnéticas. Quando você fecha o aparelho, ele desliga o aparelho. Automaticamente. Então, é isso aí. Eu acho que aqui já deu para vocês entenderem um pouco, mais ou menos, aí como que funciona esse menu de teste aqui. Isso é muito legal, às vezes, quando você está com algum problema no seu celular e está na dúvida se é um defeito, se é uma configuração ou se é um bug no Android. Então, realizando esses testes, dá para você ter mais ou menos uma ideia. Por exemplo, fazer seu som para, simplesmente, você vai digitar aí, asterístico, jogo da velha, zero. Asterístico de jogo da velha, vai vir aqui no speak, ó. Tocou a musiquinha, você já sabe que seu alto-falante está funcionando. Mesma coisa para o seu tocho, que são problemas comuns aí, né. Câmera, muito problema de volume das pessoas reclamarem que a câmera não abre. Você vai saber se a sua câmera está boa ou não. É um teste super fácil, né, rápido. No caso aqui do tocho, ó. Vai preencher aqui. E você sabe se o tocho está funcionando ou não. Bom, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu joinha aí e nos ajuda a manter o nosso canal.